A demografia médica é o estudo da população de médicos sob vários aspectos quantitativos e qualitativos. Um dos componentes desse estudo é a densidade médica. Então ele vai explicar para nós o que é a densidade médica, a qual é obtida dividindo-se o número de médicos registrados no CFM em uma região pela respectiva quantidade de pessoas da unidade federativa correspondente à região estudo. Então ele está dizendo para nós uma fórmula. A fórmula da densidade médica é igual. Daí vai o primeiro cara, é uma divisão. Então é uma divisão. O que ele falar primeiro eu coloco em cima. Então em cima eu coloco quantidade de médicos. Esse símbolo aqui a gente usa para representar a quantidade. É a tralha, o joguinho da velha. Então quantidade de médicos dividido pela população. Quantidade de habitantes, de pessoas naquele estado. Então essa é a fórmula que ele está nos dando. A tabela apresenta... Deixa eu botar mais para baixo aqui para a gente levantar a tabela. A tabela abaixo apresenta informações sobre 5 estados brasileiros relativamente ao total de médicos registrados no CFM e a população existente. Por exemplo, no Piauí tem 3.300 médicos e a população lá em milhares é 3.140 milhares. Isso aqui significa o que? 3.140.000. Quando eu falo em milhar, eu estou dizendo que cada um desses números tem 3 zeros a mais aqui. Que é o milhar, né? É vezes mil tudo. Então eu estou dizendo que a população do Piauí, 3.140.000. Sergipe, 2.120.000. São Paulo, 41.900.000. Minas, 19.900.000. E o Distrito Federal, 2.650.000. Daí, dentre as unidades federativas, qual apresenta a maior densidade médica? Então eu vou ter que pegar cada um desses estados aqui e efetuar o cálculo da densidade médica. Eu vou pegar esse número e dividir por esse número aqui. Então a gente pode até fazer uma tabelinha aqui do lado, ó. É de Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe e Piauí. Vamos fazer aqui, ó. A fração aqui de cada um. Esse cara... Não, essa aqui é a população, né? Médico vai em cima. Então é esse sobre esse. Então é 10.800.000. Na hora da prova, galera, essa tabelinha pode não ser feita. Tu poderia pensar aqui e escrever aqui do lado, ó. Mas eu tô reescrevendo aqui pra gente... Pra eu mostrar direitinho o raciocínio que eu vou fazer. Minas, esse número dividido por esse. 40.400 dividido por 19.900. Daí, alguém pode perguntar assim, Ah, professor, mas eu não tenho que colocar os três zeros aqui? Olha, teoricamente, pra encontrar a densidade médica, sim. Se a questão perguntasse qual a densidade médica de São Paulo, daí tu teria que pegar esse número e dividir por esse com três zeros aqui. Se a questão perguntasse a densidade médica de algum estado. Mas como a gente só quer encontrar a maior, a gente tem que utilizar algumas manhas. E uma manha é a seguinte, ó. Como todos os números que a gente tá calculando, todos eles terminam em três zeros, todos eles têm, então eu posso cortar todos esses três zeros. Eu posso, inclusive, ó, já que todos terminam em um zero a mais aqui, eu ainda posso ignorar esse zero aqui se eu quiser, ó. Eu ignoro esse zero aqui porque ele tá igual pra todo mundo. A mesma coisa aqui, ó. Já que todo mundo termina em zero, eu também posso ignorar um zero aqui, ó. Não tem problema, galera. Não tem problema, porque eu só quero saber quem é o maior. Eu não quero o valor numérico, eu só quero comparar números. Então eu não preciso colocar esse aqui, e eu não vou cortar esse zero aqui por enquanto, porque mesmo sem cortar o zero, esse aqui que eu poderia cortar, vocês vão ver que os cálculos são bem fáceis. São Paulo, ó, 110,450. E embaixo eu coloco aqui 41.900. Vou botar mais pra baixo aqui que não tá dando espaço. Sergipe, 3.000 sobre 2.000, sobre 2.120. E por último, Piauí, 3.300, dividido por 3.140. Olha que legal essa manha que a gente pode fazer aqui, ó. Vocês conseguem ver que esse número aqui, ó, 10.800 dividido por isso aqui, ele é um número maior do que 2 ou menor do que 2? Ah, professor, o que tem a ver? Calma lá que vocês vão entender, ó. O resultado dessa divisão, eu consigo, só olhando pra esses números aqui, ó, sem pensar muito, eu já sei dizer que ele é maior do que 2, o resultado. Por quê? Porque, pensa o seguinte, ó, pra eu pegar o 10.800 e dividir por alguém, aqui, ó, eu quero dividir por alguém e eu quero que o resultado dê 2. Pra dar 2, concorda comigo que o número aqui embaixo tem que ser exatamente a metade do número de cima? Metade de 10.800 é 5.400. Então eu sei que se eu tivesse efetuando 10.000 por 5.400, daria 2 com certeza. Mas eu tô dividindo por um número menor, ó, menor que 5.400. Então se eu tô dividindo por menos, o resultado dá maior. É só pensar o seguinte, ó, se eu tenho 10.800 chocolates e quero dar para 5.400 pessoas, cada pessoa vai ganhar 2 chocolates. Mas se eu pegar esses mesmos 10.800 chocolates e dividir pra menos pessoas, ó, ó, tenho menos pessoas pra dar chocolate, cada pessoa vai ganhar mais de 2 chocolates. Né? É isso que eu tenho que pensar. Então eu vou ver se só pensando no 2 eu já não elimino a resposta. Olha aqui, ó, esse cara, ele dá menor que 2 ou maior que 2? Na minha cabeça eu vejo, ó, pra dar igual a 2, eu teria que pegar o 40.400 e dividir por 20.200. 20.200. Isso aqui daria 2. Mas eu tô dividindo por um número menor. Então ele vai dar maior do que 2. Esse aqui, ó, se eu tenho 110.000 aqui, 110.000 e 450. Pra eu obter o número 2, eu tenho que dividir por 55.000. Né? Não sei, nem preciso ver. 55.000 é alguma coisa. Esse cara é menor. Se é menor, é maior que 2. Vamos lá. Esse cara aqui, 3.000 dividido por 1.500 daria 2. Esse cara é maior. Ah, opa! Então o resultado deu menor que 2. Esse cara eu já sei, já que eu quero a maior densidade médica, eu já sei que esse aqui não é. Já eliminei fora. Esses cálculos, tudo de cabeça, galera. É tudo de cabeça. Eu só tô fazendo aqui, ó, uma limpa pra ver quais que eu vou fazer o cálculo final. A mesma coisa aqui, ó, 3.300 3.300 pra dar exatamente 2 tinha que ser dividido por 1.500 mais 150 1.650 Como eu dividi por um número maior vai dar menor que 2. Pensa nos chocolates. Se eu tenho 3.300 chocolates pra dar pra 1.650 pessoas cada uma ganha 2 chocolates. Mas essa mesma quantidade de chocolate pra mais pessoas cada pessoa vai ganhar menos chocolate. Então vai ganhar menos do que 2 chocolates. E de novo, esse cara eu também já eliminei. Nem preciso pensar nesse cara. Já que eu quero o maior, eu tenho que pensar nesses 3 aqui. Agora vocês têm que ver o seguinte, ó. Vocês conseguem ver que o 5.400, que é o que gera o 2, diminuiu pra quase metade aqui assim. Ó, de 5.400 é o que dá 2. Esse aqui eu diminui pra quase a metade. Se eu diminuir pra quase a metade, esse cara vai dobrar. Vai ser maior do que 4 quase. Vai ficar lá em torno de 4. Ué, como assim professor? Pensa aqui comigo, ó. Esse cara, o 20.200, eu diminui bem pouquinho, ó. Consegue ver? Que o 20.200 pra 19.900 eu diminui muito pouco. Pô, aqui eu diminui muito, ó. Do 5.400 até... Eu fui quase metade pra cá. Esse aqui não, ó. Esse aqui foi pra cá, sei lá, deu 10% de diferença. Então, esse número vai ser bem pouquinha coisa maior do que 2. Vai ser 2,1, 2,2. A mesma coisa aqui, ó. Os 55.000 eu diminui pra 41.900. Eu diminui mais ou menos 10% aqui assim. 20%, né? 10% seria 5.000 aqui. Eu diminui pouca coisa. Então, se eu diminui pouca coisa, esse cara, ele aumentou pouco acima de 2. Vai ser 2, alguma coisinha. Agora, esse aqui não, ó. De 5.400 foi pra quase metade. Então, foi muito mais do que 2, esse aumento. Então, eu fui lá pra 4. Esse cara é o maior de todos só no feeling. Ah, professor, mas eu não consigo ter esse feeling. Beleza. Mas esse feeling aqui eu acho interessante vocês terem. Já elimina 2. Agora faz os cálculos, né? Faz o cálculo do 10.800. Pra ter certeza, né? Dividido por 2, 650. 50, efetuou o cálculo, acha um resultado. Efetuou o cálculo, acha um resultado. Efetuou o cálculo, acha um resultado. Que tu vai encontrar que o maior deles é esse aqui. Mas com essa manha, com essa intuição matemática aqui, que a gente faz partindo do 2, a gente consegue eliminar algumas coisas e chegar na resposta mais rápido. Então, o maior de todos é o Distrito Federal. Gabarito é letra Alfa.